Oi galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jacob Bittar. Hoje é o meu primeiro vídeo de todos os vídeos do Mundo de Tira. É... então... Epa, epa, aê... Eu... eu sei que o lugar tá me ruim. Então... Ei, beleza. Eu já tô com o meu cabelo meio arrumado, né, que já tá a noite, então... Hoje é o meu primeiro vídeo de todos os do Mundo de Tira. É o... o nome desse jogo é Trick Tours. Na verdade é o nome que se chama, né, isso aqui. Pra quem tem solução, eu não vou ter nada de brilho, certo? Hum, que eu já sei. Então vamos lá. É um joguinho legal, só que às vezes tá meio estressa, né? Eu tenho a língua presa, meio preta, tá bom? Só que não vai incomodar muito com vocês não, né? Se incomodar, só aviso. É só que eu acho tudo de bom pra todo mundo, né? E... E... Galera, já coloco lá. Já deixa o gostei, deixa o like. Que... É difícil fazer um vídeo, sabe? Difícil até demais. Opa, tá muito alto, né? E... 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 A batata. Às vezes você se estressa, outras vezes você... Até quer explodir o mundo todo. Estressa muito. Já devem perceber, né? Epa. Apertou demais. E se começar a dar travadinha, gente, é só... Deixar nos comentários. Porque acho que tá cheio de jogo o meu telefone. Sabe? Eu já jogo o jantar, né? E é o primeiro vídeo, então. Então fazer o máximo possível pra ser legal. E se eu não ficar aparecendo muito na tela, é que... Tá muito mesmo. Sabe? Algum de vocês já sabe como é que é? Eu juro... Que eu não controlei pra fazer isso. Eu queria fazer outros tipos de coisa. Ah, é, gente. Por favor, já deixa o like. Eu só tô pedindo por favor. Não é nada demais, não. Ai, ainda falei que estresse um pouquinho. E... E... Deixe seu like agora, para ajudar muito. Vou começar ainda, né? Respira fundo. E vai. Adiós, alunos. E caramba, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.